É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio. Pessoal, você tá vendo na tela aí pessoal, Tite e Mano Menezes, pessoal. Pessoal, na verdade, pessoal, na verdade, a torcida do Corinthians, a nação corintiana, tava querendo o Tite, gente. A nação corintiana tava querendo o Tite pra ser o novo técnico do Corinthians, pessoal. E hoje, pessoal, hoje, temos a confirmação de que a diretoria do Corinthians acertou com Mano Menezes até 2025, gente. Tá, pessoal? Mas a torcida do Corinthians queria, era o sonho do Corinthians ter o Tite de volta, pessoal. Entendeu? Mas o Tite, todo mundo sabe, tá lá no Rio de Janeiro tentando se acertar com o Flamengo, né, gente? Então, então é isso, gente. Então é isso. É a Rádio Multiquêmio, é um sonho que vai ficar pra depois. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.